Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão da Unifor, Processo Seletivo 2020.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ao se comparar por meio de porcentagem dois cursos A e B, que preparam alunos para o exame do Enem, obtivemos que o curso A aprovou 96 de seus 640 alunos e o curso B aprovou 72 de seus 450 alunos. Sendo assim, podemos afirmar que o percentual de aprovação de A é... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Vamos começar analisando o curso A. O curso A aprovou 96 de seus 640 alunos. Para encontrar o percentual de aprovação, a gente pode escrever assim. A gente coloca um traço de fração. O numerador é a quantidade de aprovados, isto é, 96. E o denominador é o total de alunos, 640. Em seguida, a gente multiplica por 100. Resolvendo isto aqui, a gente encontra o percentual de aprovados. Vamos em frente. É claro que a gente pode dividir, pegar o resultado e multiplicar por 100. Mas é melhor se a gente puder simplificar antes. Eu vou simplificar cortando este zerinho com este zerinho. Isto é equivalente a dividir o 100 e o 640 por 10. Mas a gente ainda pode simplificar um pouco mais. Tanto o 10 como o 64 são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 64 dividido por 2 é igual a 32. Então, o que sobrou aqui foi 96 vezes 5, dividido ainda por 32. Ainda dá para simplificar. Tanto o 32 como o 96 são divisíveis por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Agora, 96 dividido por 2 dá 48. 48 é claramente divisível por 16. 48 dividido por 16 dá 3. Só que a gente ainda tem que multiplicar por 5, né? Então, ficamos aqui com 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, a conclusão é que o curso A teve 15% de aprovação. Vamos agora trabalhar com o curso B. De acordo com o enunciado, o curso B aprovou 72 de seus 450 alunos. Então, vamos escrever aqui uma fração. O total de aprovados, neste caso, foi 72. O universo de alunos é de 450 pessoas. A gente escreve essa fração e ainda multiplica por 100 para encontrar a taxa percentual. A gente poderia dividir aqui primeiro e depois multiplicar por 100, mas é sempre melhor tentar simplificar antes. A gente pode simplificar cortando esse zerinho com esse zerinho. Isso é equivalente a dividir o 100 e o 450 por 10. 100 dividido por 10 dá 10. Aqui está. 450 dividido por 10 dá 45. E a gente ainda pode continuar simplificando. Tanto o 10 como o 45 são divisíveis por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui só sobrou 2. E 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5 é 45, né? Agora, o 72 é divisível por 9. 72 dividido por 9 dá 8, né? Então, o que sobra aqui é 8 vezes esse 2 aqui, né? E 8 vezes 2, quanto que dá? Dá 16. Então, a gente pode dizer que o curso B teve 16% de aprovação. Voltando para o enunciado. Podemos afirmar que o percentual de aprovação de A é... Bom, vemos que o curso A teve uma aprovação de 15% e o curso B teve uma aprovação de 16%. Então, o curso A teve uma taxa percentual de aprovação um ponto percentual menor do que a taxa de aprovação do curso B. Portanto, o item correto é o item D. 1% inferior ao do curso B. Eu acho que esse item estaria melhor escrito se fosse, sim, um ponto percentual inferior ao do curso B. Mas é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele foi feito com o objetivo de te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar trabalhando com porcentagem, você pode tentar resolver essa questão. João tem observado uma queda de 5% no preço do quilo do feijão de corda com relação ao mês anterior, nos últimos 5 meses consecutivamente. Se N é o número de meses desde que o preço começou a baixar, e X é o preço do quilo de feijão, qual das seguintes expressões modela o preço do quilo de feijão neste período de tempo? Como sempre, entre os vídeos que eu deixo ao final desse vídeo aqui, um deles vai conter uma resolução para esta questão. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócris Rocha, em preparação para a Unifor, aqui em Fortaleza, telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho